Porque o homem brasileiro, nenhum deles sai de casa dizendo Eu hoje vou errar, eu hoje vou errar, não Não, todos saem de casa com a intenção de acertar Fazem 10 coisas, erram 3 e só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 paridades Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas E que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão Era músico e tocava um instrumento, ninguém conhecia ele Conhece o músico, não, conhece o inglês, o que fala inglês, conhece o gente, não Conhece o careca, ah o careca, ah sim, o careca é da casa 23 E as outras qualidades do careca, ninguém sabe quem é Eu não nasci dono de televisão Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas pra mim Quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador Mas não quero ser um homem poderoso Não precisa ser poderoso Sou poderoso na minha consciência Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!